É Ricardo, esse final de semana será de muitas atrações aqui no Guaxupé Cautem Clube E falando um pouquinho do esporte, ao meu lado está o Matheus que fala um pouquinho da programação desse final de semana dos esportes aqui no Guaxupé Cautem Clube, né Matheus? Isso mesmo Henrique, obrigado mais uma vez por estar aqui, abrindo espaço para nós estarmos podendo falar dos nossos eventos Esse final de semana acontecem as finais da Liga Cicobi GCC, da nossa categoria de base, no futsal Nós teremos seis finais, a partir do sub-6 até o sub-14, são sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 São seis finais a partir das 14 horas aqui no ginásio do Guaxupé Cautem Clube Tá certo, e isso no sabadão? Isso no sabadão, sabadão agora dia 6 a partir das 14 horas Tá certo, e atenção viu Ricardo, porque não para por aí não, tem mais atrações também mais shows aqui no Guaxupé Cautem Clube neste final de semana E quem fala isso pra gente agora é o Paulo Ferreiro, coordenador de eventos aqui do Guaxupé Cautem Clube Paulo, seja bem-vindo aqui à TV Sul, fala um pouquinho pra gente sobre as atrações aí no final de semana Eu queria agradecer a todos os telespectadores da TV Sul Esse sábado, complementando esse evento que já é maravilhoso, que é a final dos jogos A gente vai ter também dois incríveis shows Começando aí com o Johnny Marques Cristiano, seguido de Alan Marques e Banda O primeiro show começa às 3 horas da tarde e o segundo vai em sequência E além disso, os associados que vierem, a gente tá preparando também uma entrega de alguns brindes Inclusive a gente vai ter distribuição de pipoca, de algodão doce, de sorvete, de refrigerante, de hot dog também Então as crianças vão poder estar passando uma tarde diferente enquanto assiste esses incríveis jogos Tá certo, faço o último convite aí para os associados comparecerem no clube esse final de semana, Paulo Sim, a gente deu início na semana passada, o mês de aniversário do Guaxupé Cautem Clube com a Festa Junina Inclusive a TV Sul fez uma matéria incrível aí E esse é a continuidade, então a gente convida a partir das 2 horas que começam os jogos Para os associados virem, curtir também o show e ficar de olho nas nossas redes sociais Porque é todo um mês de eventos aí E pode dar um spoiler do que vai acontecer no aniversário aqui do Guaxupé Cautem Clube? Sim, a gente já tá divulgando, o pessoal pediu muito, a gente tá traduzindo Dona Zé Que foi um sucesso no nosso pré-carnaval aí Eles estão voltando, prometeram fazer um espetáculo incrível E pela primeira vez no Guaxupé Cautem Clube, a banda Identidade Nacional Que também é uma banda baile sensacional Quem vir vai se surpreender